E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai fazer aí seguindo a polícia, ou melhor, o que acontece se seguir a polícia, esse aqui já é o terceiro vídeo que eu faço, os dois vídeos que eu fiz foi lá em Los Santos, foi na cidade né? Dessa vez a gente vai pegar a polícia aqui dessa área aqui mais de xerife, a polícia de chapéu e tal, e o seguinte, o primeiro vídeo, o que eu fiz? Eu fiquei com um carro indo atrás da polícia, o segundo vídeo, eu usei essa pistola aqui ó, que faz tipo uma troca de corpo, tá ligado? Eu posso ser, por exemplo, um policial, mas eu vou ser o policial passageiro, vou estar do lado do policial, digamos que controlado pelo jogo, então eu vou ficar ali do lado dele, pra gente ver o que acontece aqui nessa área. Bom, primeiramente, eu preciso encontrar um carro de polícia, certo? É... que tenha dois policiais dentro, então eu vou tentar chamar a polícia aqui, e aí eu uso essa pistolinha aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Eu uso essa pistolinha aqui, troco pro passageiro, fico dentro do carro, e a gente vai saber aí ó, tá vendo o Franklin, como eu troquei ó, ele segue a vida dele normal lá ó, eu posso voltar pra ele, o NPC vai voltar pro carro dele e vai seguir a vida dele normal. Então é o seguinte, o que que eu vou fazer aqui? Vamos tentar chamar a polícia, tá? Pra essa área, e se virem dois policiais, um dirigindo e um na lateral, aí nós fazemos a troca, beleza? Opa, escutando polícia aqui, velho. Ali, 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 ali. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir pra ver, vamos seguir pra ver, vamos seguir pra ver onde vai. Depois a gente troca, eu acho que tem dois policiais, vamos ver onde eles estão indo. Vamos ver onde eles estão indo. A gente pode fazer uma mescla de seguir a polícia, outra embala, de seguir a polícia e depois que eles, é, ir pra ocorrência que a gente tenta trocar. Eu não sei se tem dois lá, hein, eu não sei. Me dá imagens, comandante Hamilton, a polícia quer, é, na estrada, em busca de miliantes, ocorrência que aconteceu, mais ali pra frente. Isso é muito ruim, velho. Bora lá, vai. Eles estão indo atrás de quem? Ih, parece que é isso aí, parece que é isso aí, parece que é isso aí. Oh, oh, oh. É mulher, mulher, mulher. Eu vi uma voz de mulher. Caraca, moleque. Vai parar, vai parar, vai parar. Meu amigo. Caraca. Olha a polícia atrás, olha a polícia atrás, galera. Caraca, deu uma sorte, hein, de... De ter um policial... Mano, eu não sei se tem dois ali, mano. Se tiver um só, vai ficar meio zoado. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Normalmente na cidade sempre andam dois, mano. Dá mais quando vem em cima de você, tá ligado? É uma mulher, mano. Eu tô ouvindo a voz de uma mulher. Ele tá tentando parar o cara, de todo jeito. Tá tentando parar o cara, de todo jeito. Dá pra atirar, né, mano? Eu vi um vídeo. Eu não sei se é verdade. Mas se é verdade, eu acho que é. Na polícia dos Estados Unidos. Tipo assim, o policial tá fazendo essa... Essa mesma... Perseguição. E de repente, mano, do vidro, ele começa a atirar. Pau, pau, pau no cara, mano. Se for no Brasil, o policial é preso, né? Por isso que, eu não sei... Eu vou um pouquinho pra direita aqui, ó. Bem pra direita. Tá? Bem... Pra vocês, eu acho que eu tô no lado esquerdo. Mas aqui eu tô na direita, tá? É, molecada. Inversão de valores, tá? Acontece aqui no Brasil. Vamos lá. Vamos continuar essa perseguição aqui. Até agora... O policial bate... Mas o cara não para, velho. Ih, deu pau no carro da polícia. Caraca, você viu? Você viu que tava dando pau? Onde o bandido vai? Ah, agora, agora, agora foi. Agora foi. Meu amigo, velho. Vai, vai. Agora é a hora. É a hora. Onde esse cara vai? Não vai ter mais... Onde ele ir ali, mano? Se lascou. Se lascou. Falei que era policial mulher? Falei que era policial mulher? Caraca, o policial matou o cara, velho. Se fosse no Brasil, ela ia responder, ia sair de cena e assim, acontece aqui no Brasil. Ia ter um monte de direitos humanos defendendo o bandido que foi morto. Tinha uma policial só, galera. Ela atirou do vidro, ó. Como eu falei no vídeo. Acho que vocês devem ter visto esse vídeo, o policial atirando do vidro. Quando o cara parou, ela atirou do vidro mesmo. Não precisou nem sair, velho. É assim que funciona a polícia nos Estados Unidos. Onde você vai, minha querida? Onde você tá indo, hein? Tá querendo ajuda aí? Aí. Agora acho que ela vai entrar... Ih, sumiu o carro dela, velho. Sumiu o carro dela. Bom, vimos a uma perseguição aí. Então vamos fazer aquele esquema, tá, galera? Você viu o policial? Ela atirou de dentro do carro, mano. Que legal. Olha aí o bandido. Olha o bandido aí, ó. Bom, enfim, galera. Vamos chamar a atenção da polícia aqui. Pra vir um carro de polícia com dois, tá? Mas eu não vou chamar por esse lado aqui. Que eu quero chamar mais lá pra cidade. Mas o cara se lascou, hein, mano. Entrou no beco sem saída. E saiu atirando, safado. Muito bem, ó. Tô com o policial aqui, ó. Ó, tô com dois policiais. Olha isso, velho. Ah, moleque. Vou ajudar ele. Vou ajudar a polícia, hein. Pera aí. Deixa eu destravar isso aqui, ó. Aí. Vou ajudar a polícia. Vou ajudar a polícia, hein. Ó, policial. Oh! Se lascou. Primeiro você atira no pneu. Primeiro você atira no pneu. Depois você atira no vagabundo. Bora. Bora. Tá morto, policial. Tá morto, policial. Vambora. Vambora. E isso aqui é sem mod, galera. Sem mod, hein. Ué. Pra onde ele foi? Onde ele foi? Ah, mano. Deu ruim. A gente teve uma perseguição aqui. Mas, normalmente, quando eu fiz com a polícia lá da cidade, o policial, ele entrou... A gente entrou no carro de novo e vazou, mano. Bom, eu vou ter que chamar a polícia de novo, né, cara? Muito bem. Estamos no trabalho novamente. Bora ver se a gente vai pegar alguma ocorrência aqui. Deixa eu ver se eu tô com arma. Certo. É legal que aqui tem uns assaltos a banco, mano. Bem da hora aqui. Vamos ver qual é a arma de policial aqui dos Estados Unidos. Esse policial é o xerifão, né? O xerifão, né? Vamos usar aqui uma... Vou levar isso aqui. Revolver pesado, hein. Bora aí, sua polícia. Dessa vez não vai dar aquele problema lá, galera. De ele sair... E... Eu tomar o lugar dele. Eu vou ficar ali na lateral. Vamos ver as ocorrências. O cara mandou ele aí, bro, pra mim. Opa! Bandido! Bandido, bandido, bandido! Uou! Aqui, ó. Ih, tá mostrando o dedo pro policial. Mano, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui. Pelo menos um tiro no pneu podia dar, né? Ó! O cara tá mostrando o dedo, velho. Caraca, aqui tem mais ocorrência que na cidade, velho. Para! Para, vagabundo! Se eu quiser dar uma na cabeça dele... Mas aí não. Ele é só um suspeito, tá? Então... Mas já demonstrou... Mais resistência. São dois policiais. Para o carro! Se ele me desse uma distância, eu dava no pneu. Ó! Ele acelera e... Pau! Agora vai, agora vai. Eita! Ih, abriu! Para! Para, vai. Ó, tá vermelhinho aqui, ó. Se você quiser derrubar ele. Será que a pistola de choque... A pistola de choque não vai pegar. Ó, ó. Mano, o policial acelera e dá na traseira. Pistola de choque. Será que pega? Ih, pegou! Pegou? Caraca! Vai! Rapaz do céu, tá difícil. Ó, o cara tá vermelhinho lá, ó. Tá vendo, ó. Mano, eu vou dar no braço dele. Eu vou dar no braço dele. Vai, vai, vai. Agora, é agora, policial. Vai, acelera, acelera. Bora, bora. Mano, se pegar ele vai cair. Caraca, tá pegando no banco. Aí, 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 aí. Ó, de dentro, véi. Tá morto, policial. Entra, entra, entra. Vambora. Vamos continuar. Entra. Aí, falei, falei. Caraca, eu sou o policial. Eu sou o policial. Bora. Tem outra ocorrência? Outra ocorrência, outra ocorrência, galera. Outra ocorrência. Meu olho tá ardendo pra cacete, véi. Bora. O seu nome é pistola. Sem violência contra bandido. Pistola de choque. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aonde é a outra ocorrência. Se for o cara de moto, ele tá nascado. Se for esse cara de moto... É esse cara aí. Eita! Ó. Morreu, seu guarda. Que atropelada que você deu aí. Essa atropelada que você deu aí. Brava. Já era. Vambora. Você já atropelou o cara. Chama o Samu. Chama o Samu. Boa, seu guarda. Caraca. Mano, tem muita ocorrência aqui, véi. É toda hora. É toda hora, mano. Olha, eu sou policial lá, hein, galera. Ali, ó. Do lado, ali, ó. É muita ocorrência desse lado aqui, véi. Vai ter outra. Galera, vai ser a última ocorrência, tá? Que a gente vai participar. Beleza? Pro vídeo não ficar muito grande. Vamos ver pra onde ele vai. Vamos ver. Ih, esse cara tá estranho, mano. O cara tá estranho, hein, policial. Hã? O policial aqui não prende ninguém, mano. É só... Só tiro, mano. Porrada e bomba. Esse cara tá suspeito, mano. Quer ver, ó? Quer ver? Eu tô falando. Ó, quer ver? Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Tá muito estranho. Os caras compram além de trânsito. Ó, foi pra lá. Foi pra lá. Vamos ver. Vai ser a última ocorrência, hein? O policial tá muito calmo. É, eu não tinha nada claro, né, mano? Opa! É esse aí? É esse caipira aí? Os caras têm muita arma, né? É, a gente vai ter que agir, né, mano? A gente vai ter que agir. Vai. Eu ia pegar a bolinha de neve pra zoar. Vai, deixa quieto. O policial não erra, mano. O policial não erra, mano. Não erra lá, ó. Eles não erram, mano. Eles atiram de dentro do carro mesmo. Pau, pau, pau. Eles não erram, mano. Bora. Bom, pessoal. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeo assim. Eu tava querendo instalar o mod de polícia pra saber se a gente consegue prender o Michael, Trevor, Franklin. Mas é um mod meio chatinho de instalar. Mas eu vou ver, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Dessa vez eu fiz aí com a polícia de Sancho... Sanchois. E é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Vai ter, provavelmente, se eu ficar aqui, vai ter outras ocorrências. Vamos ver o... Vamos praticar uma busa aqui. Ele não fala nada, mano, ó. Bom, até uma próxima, hein? Fui!